Três procedimentos para tratar a flacidez facial. O número um é o bioestimulador de colágeno, que vão ajudar a potencializar a sua produção natural de colágeno, dando mais firmeza, jovialidade e aquele efeito de lifting, que a gente ama, né? O segundo é o endolift, o laser subdérmico. Um lifting a laser, que vai reduzir a flacidez da face, tirando o aspecto de derretimento. O terceiro é o ultrassom micro e macro focado, como o Ultraformer e o High Pro, que estimulam o colágeno e a elastina da pele, melhoram a textura e traz um rejuvenescimento fantástico. Ele faz aquele estaqueamento na musculatura, promovendo aquele efeito tensor. E quando combinamos esses três procedimentos, meu Deus, é o mundo ideal. Eles promovem uma aparência muito jovial, natural, mantendo realmente a pele bem bonita, com aquele aspecto glow, sem se transformar em uma outra pessoa. Resumindo, essa combinação dessa trilogia é a verdadeira máquina do tempo.